Motumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais, salve o rei das sete cruzilhadas, salve seus sete encruzilhadas, lá no Exu, Exu é o Mojubá, dizem que Exu só bebe da risada, mas não é verdade não, Exu é rei lá das sete encruzilhadas, dizem que Exu só bebe da risada, mas não é verdade não, Exu é rei lá das sete encruzilhadas, oi sete, oi sete, oi sete encruzilhadas, toma conta e presta conta, é no romper da madrugada, oi sete, oi sete, oi sete encruzilhadas, toma conta e presta conta, é no romper da madrugada, portão de ferro, oi sete encruzilhadas, 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 Exu, salve seu sete encruzilhada Corre, corre encruzilhada Seu sete encruza já chegou Corre, corre encruzilhada Seu sete encruza já chegou Foi lá na porteira da Calunga girar Com tranca, rua e marabou Corre, corre encruzilhada Seu sete encruza já chegou Foi lá na porteira da Calunga girar Com tranca, rua e marabou Ó meu senhor das almas Disse que eu não valo nada Ó meu senhor das almas Disse que eu não valo nada Olha lá que ele é Exu, rei da sete encruzilhada Olha lá que ele é Exu, rei da sete encruzilhada Era meia noite quando o malvado chegou Era meia noite quando o malvado chegou Corre, 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 corre encruzilhada Era meia noite quando o malvado chegou Era meia noite quando o malvado chegou Corre, 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 vai chegar a madrugada Salve Exu, salve Exu Da sete encruzilhada Exu da meia noite Exu da encruzilhada Salve o povo da que manda Sem Exu não se faz nada Tava afirmando meu ponto na linha do trem Quando o trem passou Jogaram o balaio de martelo Que veio do inferno que o diabo mandou Tava afirmando meu ponto na linha do trem Quando o trem passou Jogaram o balaio de martelo Que veio do inferno que o diabo mandou Que o diabo mandou Laram o Exu Exu é mojubá Cobá Cobá Salve seus sete encruzilhadas